esse será o primeiro vídeo desta blusa tá se nesse vídeo tiver três mil likes eu largo a segunda parte na segunda parte vai ser a mesma coisa depois que tiver três mil likes eu largo a terceira parte ok e assim por diante então vamos lá para o passo a passo dessa blusa ok olha só olá tudo bem bora pra mais uma aulinha uma linda peça que eu vou fazer pra vocês então antes de mais nada já deixa meu joinha e pra esse projeto que estou fazendo eu vou pedir ajuda de vocês com três mil likes bora e clicar no joinha tá bom bom é o seguinte eu vou estar utilizando esta lãzinha mas eu vou explicar pra vocês que vocês podem estar fazendo com qualquer material que você estiver a mão pode ser linha grossa linha fina lã ok tanto faz eu vou dar uma explicação nesse vídeo tá eu gostaria que vocês anotassem e prestassem bastante atenção para conseguir fazer sem problema algum essa peça é para iniciante é bem facinho tá bom mas eu gostaria que vocês estivessem anotando tá eu vou estar utilizando esta lãzinha tá ela é 100% acrílico tem 40 gramas tá a cor bege bom essa lã ela vai para o brasil tá eu comprei na loja da isso tá ela tem 94 metros ela é média em turquia ok ela vai com agulha é de 2.6 a 3 milímetros eu vou estar utilizando esta de 3 milímetros ok o povo fantasia é de uma carreira carreira tá apenas uma carreira muito muito fácil então primeiramente eu vou dar a explicação para vocês tá porque fica mais fácil depois eu passo o ponto tá bom então ela é o seguinte a primeira coisa que você vai fazer é medir do ombro até o outro ombro tá desta maneira aqui como está no desenho olha só daqui ok aqui é o ombro ok você vai medir daqui até aqui tá exatamente igual tá aí você mediu você vai anotar ok bom agora é o seguinte aqui eu fiz o desenho e você vai medir assim por exemplo aqui é o cotovelo por exemplo tá aqui é tudo exemplo ok então você vai medir daqui do cotovelo até o outro cotovelo e você vai anotar também ok bom a outra parte é assim aqui é tudo exemplo tá porque eu não sei exatamente qual é o tamanho então vocês podem estar fazendo na sua medida tá aqui por exemplo do ombro ao ombro o tamanho p faz de conta que deu 35 centímetros aí você anotou aqui então você vai fazer esse desenho aqui ó no papel tá você vai marcar aqui como se fosse a medição do ombro ao ombro ok você vai anotar quanto que deu deu 35 centímetros tá bom aí você mediu lá tá do cotovelo o cotovelo até o outro cotovelo né e você vai anotar aqui então por exemplo deu lá 70 centímetros ok no total tá você vai pegar uma calculadora e vai marcar aqui ó 70 centímetros centímetros ok aqui aqui menos menos 35 centímetros que deu de ombro ao ombro 35 centímetros que é igual e igual a 35 tá agora 35 dividido por 2 que é igual a 17 pontos 5 centímetros você vai anotar aqui ó que vai ser a sua manga né então aqui 17.5 aqui nesse outro lado 17.5 ok então você vai fazer o ponto fantasia com 70 centímetros ok é só fazer daqui até aqui você vai seguir fazendo o reto tá do tamanho da sua cava tá então por exemplo aqui deu daqui até aqui deu 16 centímetros tá 16 centímetros exemplo ok daqui até aqui então você vai fazer seguindo reto por 16 centímetros daqui até aqui 70 centímetros ok o tamanho m a mesma coisa tá você vai medir do ombro ao ombro mais ou menos deu aqui por exemplo 40 centímetros tá aí você quer um pouquinho maior a blusa então por exemplo você pode medir aqui entre a mão e o cotovelo então você vai medir aqui assim tá até essa parte aqui ó então vai daqui até aqui tá então digamos que deu lá é por exemplo e aqui 102 centímetros ok exemplo ok então você vai colocar aqui 102 centímetros menos 40 menos 40 que é igual a 62 62 você vai dividir por dois que vai dar 31 então aqui nessa parte é 31 centímetros aqui é 31 centímetros ok deu pra entender a minha peça vai ficar assim tá eu vou fazer aqui ó 13 centímetros e meio pra ser a minha manga 43 centímetros de ombro a ombro 13 centímetros e meio para outra manga 20 centímetros de cava ok então aqui no total deu 70 centímetros se você fizer a conta aqui ó dá 70 centímetros certinho então é assim que vocês vão fazer tá então eu vou fazer a minha peça aqui reta tá vou fazer a correntinha dando esse tamanho aqui ok que no meu caso que eu usei a lãzinha vai dar 193 correntes ok eu vou começar fazendo 193 correntinhas tá bom agora eu vou passar o ponto pra vocês esse ponto fantasia é apenas uma carreira tá ele é múltiplo de seis mais um então é só fazer aqui seis mais seis mais seis e assim por diante lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra então aqui a primeira carreira eu vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas um dois três quatro cinco aqui na sexta correntinha um ponto alto ok 12345 aqui na sexta correntinha um ponto alto no mesmo lugar dois no mesmo lugar três pontos altos no mesmo lugar três pontos altos duas correntinhas e um ponto alto nesse mesmo lugar tá então agora é só repetir 12345 aqui na sexta correntinha eu vou repetir três pontos altos nesse mesmo lugar 2 e 3 2 correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar tá então é assim que eu vou seguir fazendo então aqui para terminar 1 2 3 4 5 aqui na sexta correntinha um ponto alto aqui no mesmo lugar 2 e 3 pontos altos ok agora é só repetir eu vou seguir um dois três quatro cinco correntinhas vou virar um dois três quatro cinco correntinhas vou virar aqui no mesmo lugar um ponto alto então aqui nesse espaço um ponto alto dois três três quatro cinco correntinha um ponto alto e vou seguir fazendo assim até o final chegando aqui no final vou vir aqui no último espaço um ponto alto mais um ponto alto mais um ponto alto tá então vou contar aqui ó de baixo para cima 12 aqui na terceira correntinha um ponto alto ok muito muito fácil agora é só continuar fazendo aqui duas três quatro cinco aqui no mesmo lugar um ponto alto e aqui eu vou repetir novamente tá bom então olha só eu fiz assim tá ó por 70 centímetros né de largura tá coloquei um marcador aqui tá então aqui deu 13 centímetros e meio 43 centímetros né desse marcador até esse tá e aqui mais 13 centímetros e meio ok é assim que vocês vão fazer tá então agora a gente vai continuar aqui e eu estou fazendo a parte das costas tá e daqui até aqui de altura eu tenho 20 centímetros então esta última carreira tá ela está no avesso então eu estou trabalhando com a carreirinha de ida e volta ida e volta ida e volta então pra ela não sair né desse padrão eu vou deixar ela no avesso aqui ok vou começar aqui onde está o meu marcador aqui mesmo eu faço um nozinho e aqui no meu nozinho já conto comum tá eu faço mais duas correntinhas e vou continuar aqui o ponto fantasia então aqui nesse espaço eu faço mais três pontos altos duas correntinhas e um ponto alto aí eu vou seguir fazendo o ponto fantasia tá até chegar aqui no outro marcador chegando aqui no outro marcador tá eu faço um ponto alto ok então para começar novamente é só fazer as três correntinhas tá e aqui no espaço eu faço o meu ponto fantasia ok fazendo os três pontos altos duas correntinhas e um ponto alto tá bom agora eu vou fazer mais ou menos né mais 20 centímetros tá então aqui eu vou seguir fazendo reto tá por mais ou menos 20 centímetros tá ou um pouquinho mais então é só vocês fazerem o cumprimento que vocês quiserem também para sua blusa tá bom então vocês terminando aqui o cumprimento já termina a parte das costas tá e no próximo vídeo estarei fazendo a parte da frente para vocês muito muito fácil então não esqueça de deixar de deixar meu joinha para estar me ajudando combinado e até a próxima obrigada beijos tchau